Olha, sogro, ex-faqueio, genro. Policiais militares conduziram a delegacia central e o delegado Jaime José de Souza Filho autuou em flagrante por tentativa de homicídio seu Antônio Garcia, de 74 anos, acusado de ter esfaqueado na barriga o genro o Marcos Roberto da Silva, 30 anos, ferido gravemente, socorrido pelo SEAT encaminhado ao HU. Facada na barriga. Segundo o delegado Jaime José de Souza Filho o idoso tem contra ele também crime de Maria da Penha. O velhinho não é fraco não, meu filho. O velho bateu na velhinha, né? Jogou uma faca contra a filha e agora esfaqueou o genro. Então não precisa ficar com dó não, meu filho. E o doutor Jaime José de Souza Filho autuou em flagrante.